Hoje venho falar sobre os livros que li para o book bingo, leituras ao sol. Será que eu fiz bingo desta vez e por um livro não fiz o bingo? Não! É verdade. O último livro ficou... Há umas 100 páginas de fico a ser terminado. Acontece. Mas eu durante este tempo, ou o verão, basicamente foi o tempo do book bingo, leituras ao sol, eu li 34 livros. 15... ou terminei 34 livros. 15 deles foram para o book bingo. Se é que eu poderia ter feito dois cartões, poder até podia. E houve uma altura em que eu tinha, porque eu tinha uma TBR para isso, que dava perfeitamente para fazer à vontade o cartão duas vezes, mas chegou uma altura em que eu decidi não estar a ler para fazer o cartão, mas estar a ler aqui com uma psílder. Isso fez com que a minha TBR... Alguns dos livros nem foram lidos. Vão ser lidos alguns deles, provavelmente, nos próximos meses. E houve outros que simplesmente foram voltados, foram arrumados na estante outra vez, porque eu decidi que não era a altura de os ler, ou não era a altura de os reler, porque eu tinha alguns livros que iam ser releituras, mas eu achei que estar a fazer um cartão também só com releituras, ou com muitas releituras, não fazia sentido. Portanto, até não correr mal, na medida em que fiz sete linhas, três verticais, três horizontais e uma diagonal, faltou-me um livro para fazer as dez linhas e fazer o bingo, mas não é para isso que estamos aqui, estamos aqui para falar dos livros que eu li e eu vou falar neles pela ordem que os li, portanto, não é a ordem do cartão, é a ordem porque eu li os livros. Portanto, o primeiro livro que eu terminei foi o livro com um número no título. E o livro que eu li foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, ou Júlio Verne, em português o nome é traduzido, não sei porquê. Foi um livro que eu também li para um outro projeto, era um clássico que já estava na minha lista de livros a ler há muito, muito tempo. Aliás, eu há dez anos atrás disse que não queria ler nada do Jules Verne porque eu achei que não ia gostar. Nos últimos dois anos li dois livros, gostei mais do anterior que li. Este não foi particularmente um livro que eu tenha gostado, apesar de ser um livro que na época em que foi escrito deve ter sido bastante interessante, mas eu tive alguns problemas com algumas das coisas. Lá está, é o que dá olhar para um clássico com os olhos dojo. Pode-se dizer que é um olhar crítico, mas por outro lado é também esquecer-me como é que era a vida nesses tempos. Foi um livro que eu dei apenas três estrelas e meia. reconheço o seu valor como clássico, como história, queria mais da história e queria mais destas personagens, portanto não é que eu precise de sentir ligação às personagens para gostar da história, mas neste caso a personagem que eu gostei mais foi a do criado e nem gostei assim tanto, portanto. É um livro com uma capa muito bonita, esta edição que eu tenho é fantástica, mas só isso não faz, porque livros têm mais estrelas. Depois li um livro com o título que tivesse as letras de mar e eu escolhi um livro de um autor português, foi um livro de contos, que foi o Matadores de Dragão, Princesas Resgatadas, que é uma recolha e tradução e organização e tudo e mais alguma coisa pelo Francisco Bares da Silva. E pronto, Matadores de Dragões tem mar, tem as siglas do mar. Foi um livro que eu gostei imenso. É o segundo desta coleção, editado pelo Temas e Debates, ou a Círculo de Leitores, com contos, como é que eles lhes chamam? Contos Maravilhosos Europeus. É uma excelente análise sobre a tipologia de contos e eu estou a adorar esta coleção. Foi um livro que eu dei de 4 estrelas e meia. Depois, um livro escrito por uma celebridade. Eu li este livro, que é sobre Marilyn Monroe, a última sessão, um ícone norte-americano fotografado por Bert Stern e o livro é escrito por Bert Stern, que é um fotógrafo famoso e, por acaso, o livro também é sobre uma pessoa famosa. Gostei imenso deste livro, dei-lhe 4 estrelas e meia. É um livro que fala sobre as duas últimas substituções fotográficas da Marilyn Monroe. Fala um bocadinho sobre a própria Marilyn Monroe, na medida em que ela era uma pessoa bastante misteriosa mesmo para as pessoas que a rodeavam. Depois, um livro que tenha sido publicado há mais de 10 anos. Eu escolhi mais um clássico. Este livro não era o livro que eu era para ler para este desafio. Portanto, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Mas eu estava a ler dois ou três livros. Ou seja, eu sei que, quando eu era neste livro, eu tinha visto este livro referenciado 3 ou 4 vezes em várias coisas, desde as de livros a outras coisas na internet. E eu achei que, eu tenho aqui o livro, está na altura de eu ler e foi isso que eu fiz. Não foi um livro que eu tenha gostado particularmente. Estava a esperar um bocadinho mais do livro e talvez a minha desilusão tenha sido essa. No entanto, acho que é um clássico interessante que fala sobre como era a vida, no início do século XX, no Congo, as condições em que... Revela um pouco as condições dos locais, como é que eles eram explorados pelos europeus. E essa parte é interessante, mas eu queria que o livro explorasse mais isso. E por isso mesmo, dei ao livro apenas três estrelas. Depois li um livro escrito por uma mulher, que neste caso foi uma releitura. Também não foi um livro brilhante, mas pronto. É uma releitura do The Search, da Nora Hogwarts. Na altura, estava-me a apetecer ler os livros desta altura. Ainda bem que depois peguei nesses livros, porque se não, tinha relido quase tudo aquilo que eu já li da autora. O que era muito e completamente desnecessário. Mas pronto, fiz uma releitura deste livro. Gostei mais desta vez. Da outra vez, penso que tinha dado apenas três estrelas. Desta vez, dei-lhe três estrelas e meia. Não acho que é um dos melhores livros dela. Este livro tem uma componente que é uma mistura de romance com algum suspense. Ou até poderá-se considerar talvez um pouco de thriller, apesar de ser um thriller extremamente soft. Em comparação com outros livros que eu leio. Na medida em que a personagem principal deste livro é a única sobrevivente de um serial killer. E volta a ser perseguida por esse serial killer. Mas esse é uma componente interessante do livro. Mas não é tudo focado apenas nisso. Aliás, nem é um livro apenas focado no romance. Tem outras componentes interessantes. Mas, não sei. É dos livros da autora que não mexe as medidas. E por isso mesmo, dei-lhe apenas três estrelas e meia. Depois, para um livro de não-ficção, escolhi... Eu, na altura, andava a ler as várias partes deste livro. E eu contei uma destas partes. Que é o War of the Rings. Contei como um livro. É um livro de 500 páginas. Este livro tem 2.000. Eu não ia contar este livro todo. Mas contei essa parte porque existe este livro de maneira separada e por isso. Pode ser batata, mas eu acho que é uma batata justificável. Eu, entretanto, terminei de ler o livro até ao final do book bingo. É só porque eu já o tinha começado a ler antes do book bingo. E foi um livro que eu dei cinco estrelas. Porque eu dei cinco estrelas a todos aqueles livros que eu não li. Portanto, quatro e meia, cinco estrelas. Mas aquele War of the Rings. War of the Rings. Eu não sei porque é que tenho mania de dizer que é anéis no plural. Quando é apenas um anel. É o último. Não, é o penúltimo. E é uma fase em que, portanto, aquele livro fala sobre como é que o Senhor dos Anéis foi escrito. E que ele já é uma fase bastante avançada e muito interessante. Livro que comprei pela capa. O herdeiro de Seven Waters. Hair to Seven Waters. Da Juliette Murillier. O quarto livro da série Seven Waters. Eu tenho que sempre pensar duas vezes quando é com números. Comprei este livro pela capa porque eu detesto a capa portuguesa. E detesto uma das capas inglesas. E eu fiz questão de comprar esta capa. Porque era aquela que eu gostava. Foi uma releitura também. Foi uma releitura também para o projeto... Leituras Conjuntas. Ler Seven Waters. E é um livro que eu dei. Cinco estrelas. Livro de um autor que tem as tuas iniciais. Eu acabei por mudar. De autor. Portanto, eu inicialmente tinha escolhido outros autores. Mas, por acaso, as siglas eram as mesmas. Eu sou Ana Mafalda. Portanto, escolhi Arthur Machen. O livro O Grande Deus do Pão. Que foi, por acaso, um livro que eu comprei na Feira do Livro de Lisboa este ano. É um livro de contos. Não sei quantos contos é que tem. Três? Quatro? E adorei os três primeiros. O quarto não gostei tanto. Mas foi um livro muito bom. Era O Grande Deus do Pão. O conto que dá o título a este livro. Era um conto que eu gostava de ler já há imenso tempo. Não me desiludiu. Foi absolutamente fantástico. E ao livro como sou do Dei Quatro Estrelas. Ao Grande Deus do Pão. Eu penso que tenha dado quatro estrelas e meia. É um livro de contos de horror. Mas, obviamente, que é um horror que foi escrito no final do século XIX e início do século XX. Muito marcado pelo gosto da época. Mas, com um toque muito particular por parte do autor. E que vocês estão à procura de livros de horror do final do século XIX e início do século XX. É um bom sítio para começar. Depois, um livro com prémio literário estrangeiro. Eu li um livro que me foi emprestado. O livro é o The Underwater Welder, do Jeff Lemire. É uma graphic novel. É absolutamente fenomenal. Ou não fosse de Jeff Lemire. Obviamente que foi um livro que é de cinco estrelas. Eu tenho uma review deste livro. Portanto, vou deixar aí nos cards para vocês verem. E também mostro algumas imagens do interior. Eu já não tenho um livro comigo. Já o devolvi a quem me emprestou. E por isso mesmo não vos posso mostrar agora mais coisas sobre ele. Mas, se quiserem saber mais, vejam esse vídeo. Depois, um livro de um autor português. Li o Compendio de Segredos Sombrios e Factos Arrepiantes, do David Soares. Que é um livro de não ficção com factos. Alguns da história, outros na ficção. Outros que não são ficção, que são factos. Outros que são mitos. Portanto, tem tudo um pouco. Todos arrepiantes. Todos que, de alguma maneira, inspiram a escrita do autor. Eu gostei imenso deste livro. Dá-lhe quatro estrelas e meia. Houve partes que se arrastavam e houve alguns temas aqui que... Ou existiram alguns temas que não interessaram muito. De aí não poder dar as cinco estrelas. Mas acho que, se gostam de coisas de horror, se gostam de saber mais sobre o que é que inspira alguns autores que gostam mais desse espectro, é um bom livro. E é um autor português. Aproveitem, enquanto o livro ainda está à venda. Seja de emergência. Depois, um livro que ganhou um prémio literário português. Li o... Ou melhor, reli o Sr. Valéry, do Gonçalo Amtavares. Este livro ganhou o prémio Branquinho da Fonseca, da Fundação Calas de Gulbenkian, já não sei em que ano, mas já há muito tempo. E eu gosto imenso da escrita do Gonçalo Amtavares. Não é uma escrita propriamente fácil. Mas estes livros do bairro são absolutamente fantásticos. São livros que dá para explorar muita coisa. E são livros que dão não só para adultos, como também para crianças. É um livro que dá para abordar maneiras de estar, filosofia, de tudo um pouco. E eu gosto muito disso. E por isso mesmo, foi uma boa releitura. Eu não tenho muitas coisas de autores portugueses. E normalmente também não presto muita atenção a prémios. Portanto, este foi um livro que foi mais um desafio para encontrar. Livro que leste quando eras jovem e gostaste muito, o Artemis Fowl, O Ouro das Fadas, do Eowyn Colfer. É um livro infantil ou juvenil. Muito, muito fixe. Eu adoro este livro. Voltei-lhe a dar as 5 estrelas, mas também percebo que não seja um livro que todas as pessoas gostem. É um livro em que a nossa personagem principal é o Artemis Fowl, tem 12 anos, super inteligente. Vem de uma família irlandesa de ladrões e decide roubar as fadas. E as fadas são-nos apresentadas de uma maneira muito original e que, de certa maneira, corta um bocadinho com aquilo que é normal nos contos de fadas e naquilo que nós estamos, se calhar, habituados, se gostamos de ler esse género de literatura. Eu gosto imenso dessa subversão dessas personagens. Elas têm um sistema quase igual ao dos humanos ou muito semelhante aos humanos. Isto é o primeiro livro de uma série. Eu sei que existem publicados os 3 primeiros livros da série, sendo que os 2 primeiros livros foram publicados há muitos anos pelas publicações de Don Quixote. Há alguns anos atrás voltaram a ser publicados pela Booksmile. O primeiro e o segundo, e entretanto lançaram o terceiro. Mas eu penso que, infelizmente, tenha sido mais uma daquelas coleções que... Sim, coleções que ficaram na gaveta, que não tiveram muito sucesso, o que é uma pena, porque eu acho que estes livros valem muito a pena. Talvez o nosso mercado não seja o mais ideal para este tipo de livros, porque eu penso que o público-alvo, que seja a partir de mais ou menos dos 12 anos, não tenha cultura à volta deste tipo de histórias para perceber algumas das piadas que este livro tem, o que é uma pena. Mas, enfim, eu vou continuar a ler esta série. Tenho ali o segundo livro ainda nestas edições e depois, provavelmente, irei procurar os livros em inglês. Livro com apenas uma palavra no título. Aproveitei para ler este livro que me foi oferecido, o Gooseberries, do Anton Tchekhov. É um livro de contos. Tchekhov é um autor russo muito, muito sido pelos contos. Tanto ele como o Pushkin são autores de referência na literatura russa, em particular nos contos. E são autores que eu quero muito, muito ler, porque eu adoro contos e eu sinto que ainda não explorei o suficiente os autores russos, mas não quero começar por ler Crime e Castigo, Calhamaços, Dr. Zhivago e por aí afora porque eu acho que vou ter alguma resistência a livros de... 600, 800 páginas. No entanto, os contos é uma maneira muito interessante. Eu gosto muito do Nicolai Gogol e fiquei com a sensação, por estes contos, que o Tchekhov há de ser algo do mesmo género. Diferente, mas do mesmo género. São livros que falam sobre... Portanto, não são contos de fantasia, não são contos... São contos que relatam um pouco da realidade da vida russa da época... Penso que da época em que foram escritos, alguns um bocadinho mais para trás ou mais para frente. Mais para frente, não, mas mais para trás sim. Não sei se... Enfim. Eu gostei e quero ler mais do autor. E este livro eu dei-lhe 4 estrelas. Porque houve um dos contos que não gostei, mas eram 3 contos. Um deles eu não gostei muito, os outros 2 gostei bastante. Depois, para um livro silly, por acaso eu podia ter escolhido este livro para a categoria que eu não terminei. Posso vos dizer logo já qual é que é. Portanto, era um livro que tenha sido lançado no ano em que nasceste. Este livro é de 1979, mas como é um livro que eu acho que é muito silly, e é. Eu escolhi para a categoria livro silly. O livro é Pyramids, do Terry Pratchett. Faz parte da série This World. Não, não está traduzido para português, infelizmente. Eu digo sempre isto. É sobre uma... É um stand-alone dentro do This World, porque o This World é uma série que tem várias séries dentro da série. É uma série de 41 livros e tem várias séries dentro dela. Pronto. Este é stand-alone, ou seja, é único. Fala sobre uma cidade, estado, à volta de pirâmides e toda a cultura à volta das pirâmides e de... A nossa personagem principal é filho do faraó e quando o faraó morre, ele torna-se o próximo faraó. E depois há um choque cultural muito grande, porque ele não foi criado naquele meio e é muito, muito bom. Se gostam de coisas egípcias, se gostam de livros com muito humor, negro, na parte das vezes. Então, este livro é absolutamente fenomenal. Foi um livro que eu dei 4 estrelas e meia. Para terminar, li um livro que se passa no verão. E o livro que eu li foi um clássico. Um quarto com vista do M... E.M. Forster. Edward Morgan Forster, mas ninguém o conhece por Edward ou Morgan. Só por Forster. Eu gostei imenso deste livro. Eu não estava às para gostar tantos deste clássico. Eu dei-lhe 4 estrelas e meia. Eu gostei imenso da história. A nossa personagem principal é uma personagem feminina e vai passar o verão a Itália. E isso vai mudar completamente a sua vida. Nós vamos ver esta personagem a ter atitudes que não são o normal para as mulheres da época. Da época talvez seja exagerar, mas, portanto, ela pelo menos vai sair do esquema daquilo que era esperado. Ou daquilo que era esperado dela. E eu gostei muito de ler isso. Gostei mesmo muito de ler isso. É um clássico. É um romance. Eu diria que era um romance romântico. E eu gostei. Apesar de talvez não seja a coisa mais romântica do mundo, mas eu já falei num outro vídeo que eu de clássicos românticos li pouca coisa. Li o Orgulho e o Perconceito, do qual gosto muito. Mas achei que este estava na mesma onda. Apesar de ser diferente, não é a mesma coisa, mas para mim ficou na mesma onda. Ou seja, talvez tenha gostado mais do Orgulho e o Perconceito, porque eu já gosto dele há mais tempo. Mas gostei muito deste. É confuso aquilo que eu disse. Provavelmente. O livro que eu não terminei, mas que já agora também posso falar dele, é o Guards, Guards, do Terry Pratchett, que também foi um livro que foi publicado em 89, e também era um livro que também dava para a categoria de um livro silly. Tanto este como o outro do autor davam para estas duas categorias. Não terminei de ler. Também não quis forçar a leitura. Este livro tem uma dificuldade na sua leitura, que é... Este livro não tem capítulos. E eu acho que é a primeira vez que isto acontece no livro do Terry Pratchett. Ou eu estou muito distraída e não me lembro se os outros livros tinham capítulos ou não. Ou então este não tem capítulos. Não faço a minha memória. Também ainda não fui descobrir isso. E este fala-nos sobre a cidade central de... Ou a capital do Discworld, que é Ankh-Porque... Ankh-Porque... Não. Ankh-Mork-Porque. Acho que é difícil de dizer. E vamos... É sobre os guardas desta cidade. E é muito giro, porque há uma conspiração. E da conspiração aparecem dragões na cidade. E o caos é instalado. Estes guardas, ninguém tem respeito por eles. Mas eu suponho que sejam eles que vão salvar o dia. Ou pelo menos... Tentar. Sendo que para uma cidade deste tamanho existem quatro guardas. E tem dragões. Já disse que o livro tem dragões. Os dragões são super fixe. A explicação destes dragões é super fixe. Mas pronto. Eu depois irei falar mais sobre este livro quando o terminar. Porque ainda não o terminei. Portanto, foram estes livros que eu li para o Book Bingo. Eu acho que foram ótimas leituras. Tirando três livros a que dei três estrelas, o resto dos livros foi tudo quatro para cima. Portanto, ótimo. Não houve nenhum livro que ficou por terminar de ler. Não sei este. Mas este é um livro de quatro estrelas e meia à vontade. Aliás, quase todos os livros do Terry Pratchett são. Pelo menos até agora. Foram ótimas leituras. Eu gosto imenso de participar no Book Bingo. Porque os desafios são interessantes. Sempre. É sempre ir a pessoa e começando... Porque eu costumo ir preenchendo o cardão. Com as capas dos livros. Eu vou deixar aqui. E é giro ver que... Olha, agora anda a ler, mas não anda a fazer nenhuma linha. Ou... Olha, agora já fiz uma linha. Ou já fiz duas. Já fiz três. Não terminei o cartão. Não há problema nenhum. O ano passado terminei o cartão. Este ano não terminei. Para o ano. Ou da próxima vez que tal vez termina. Ou não. Nunca se sabe. E pronto. Fica à espera do próximo Book Bingo. De participar-o no Book Bingo. Conseguiram fazer bingo? Digam-me tudo nos comentários. E... Até ao próximo vídeo. Certo. Fica. Tá bom. Obrigado.